40. Olha, o presidente da Assembleia Legislativa do Paraná promulgou leis que prevêm a criação de mais de 500 cargos no Tribunal de Justiça e também no Ministério Público, além da própria Assembleia. Pois é, Marque, a promulgação dos textos foi publicada no Diário Oficial do Estado na última quarta-feira, então com isso os três órgãos vão poder criar todas essas novas vagas comissionadas que nós lembramos são preenchidas por indicação, sem necessidade de concurso ou qualquer outro processo de seleção. Então a responsabilidade ficou nas mãos do presidente da Assembleia, o deputado Adhemar Traiano, do PSD, depois que o governador Ratinho Jr. devolveu esses projetos para a Assembleia sem qualquer sanção. Então as propostas prevêm a criação de 542 cargos comissionados que são distribuídos entre os poderes. São 261 vagas para o Ministério Público, 162 para o Tribunal de Justiça e 121 para a Assembleia Legislativa. O custo chega a quase 100 milhões de reais, sendo 30 que vão ser absorvidos pelo orçamento do Ministério Público, 41 milhões pelo Judiciário e 24 milhões pela Assembleia Legislativa. Mas vale ressaltar que o orçamento de todos esses poderes acontece justamente a partir de repasses do governo do Estado e do recolhimento dos nossos impostos, Mark. Dinheiro nosso, dinheiro nosso. Rafaela, me irrita essa coisa que os burocratas fazem? Não, porque esse dinheiro é do orçamento não sei de quem. Esse dinheiro tem o carimbo não sei do que, a chamada rúbrica, né? E é tudo dinheiro do povo, a fonte é uma só, é o nosso bolso. É tudo dinheiro do povo isso aí, é tudo dinheiro do pagador de impostos. E aí eles vão agora contratar um monte de gente e estão reclamando, Rafaela Moron, que a arrecadação pode cair, porque veja bem, não querem baixar o ICMS do combustível, porque o Estado tem as suas dívidas. Claro que tem dívida, essa dívida é uma que foi feita para o resto da vida. Mas vão ter que pagar aí todo esse dinheirão que vai se incorporar ao orçamento do Estado. É muito dinheiro. Todo ano vai gastar isso aí. Ou você acha que eles vão deixar de ter esses cargos ali na frente. Então é isso que vai ficar sendo cobrado do nosso bolso para o resto da vida. Então veja que há uma hipocrisia no discurso estatal, e eu não estou aqui falando só do Estado do Paraná, estatal como um todo no Brasil, eles sigam reclamando que não tem dinheiro, mas não cortam na carne. Na casa da gente, como é que é? Ué, perdeu um emprego, ou baixou o salário, ou aconteceu alguma coisa, a gente corta na carne. Não vai viajar de férias, passa a fazer menos alguma coisa que você gosta, como almoçar fora. Você se readapta. No poder público, não. É um mundo maravilhoso. Está toda hora reclamando, porque não tem dinheiro, porque tem que aumentar imposto e tal, e vai criando mais despesas, e dane-se o povo. É no longo do povo. Então é isso, era esperado que ele ia fazer isso, que ele ia promulgar essa lei, e vai ser um treino da alegria lá. Atenção, apadrinhados, vocês que estão sedentos por cargos, vão lá falar com seus padrinhos, porque tem 500 cargos novos, Rafael. Vai ser uma romaria no centro cívico nos próximos dias, que não está no gibi. 7h43, vamos falar com os ouvintes, Rafa? Pessoal.